Oi meninas, que bom com vocês? Vídeo de hoje é mais uma minha formatura que é pra mostrar pra vocês tanto o sapato como o penteado da formatura Bom, eu comprei dois sapatos na David que tava uma promoção, que era dois sapatos por 150 reais e eu tava pensando o seguinte, eu não queria um sapato super brilhante, maravilhoso, aquele estilo de festa mesmo porque depois eu não ia usar, sabe? Tanto da minha formatura do 8º a 7º quanto do 3º colegial eu comprei aqueles sapatos de salto de formatura que eu usei apenas na minha formatura, eu não usei mais Então eu decidi que eu não ia comprar esse sapato, eu decidi que eu não ia comprar o sapato pra simplesmente, tipo, usar só na formatura e não usar mais Bom, então eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu escolhi pra minha formatura Caso eu mude, eu conto pra vocês depois, mas enfim, vou mostrar pra vocês Esse modelo aqui, gente, era um modelo que eu queria há muito tempo porque eu acho muito lindo o sapato assim Eu sei que ele não é muito confortável, tanto que eu salto, eu não tenho aquela meia pata e também aqui aperta um pouco mas eu acho ele lindo, eu achei a cor maravilhosa e é um sapato que eu vou usar muito depois até com calçadinhos eu acho que esse sapato fica muito digno É da Santa Lola, eu achei, da Visano Então ele é assim, ele é salto 10 Ai, ele é um salto 10 Eu já decidi um vestido só da minha formatura, eu já tenho ele, inclusive Mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, eu vou mostrar no vídeo que eu vou falar do meu vestido O outro, eu achei em um lugar que tem tanto faz vestido como eles alugam Então ela disse pra eu ir lá em janeiro ver Então eu vou esperar janeiro pra ver Então o vídeo do meu vestido só vai sair lá pra janeiro mesmo Eu tô achando que esse aqui eu vou usar no primeiro dia da formatura Eu não sei se vocês sabem, mas são dois dias de festa Enfim, no primeiro dia eu acho que eu vou usar ele Porque como ele não é muito confortável Eu acho que ele é mais fino, sabe? Que vai ser o dia da valsa, vai ser o dia que eu vou tirar um monte de foto E vai ser um dia que eu não vou ficar dançando muito, nem, sabe assim? Então eu acho que vai ser um dia que vai ser bem bom pra usar esse sal Que já não é muito confortável, mas tudo bem, eu vou dançar a valsa que é mais fino e etc Eu acho que eu vou usar com ele Eu só não sei se ele vai combinar com o meu vestido de sexta-feira, que eu já tenho Então eu preciso experimentar ele com o vestido E agora... Ah, e vai sair um vídeo também de como laciar o sapato pra vocês Três dicas de como lanciar o sapato Pode ser que saia semana que vem, enfim, não sei ainda quando vai sair, mas vai sair O segundo sapato, que ele é lindo, super básico, vou usar muito ainda depois da formatura E por ele ser um salto mais grossinho e ter a meia pata Ela não é tão grande, mas tem Então eu acho que vai ser super confortável pro dia da festa Eu ainda não tenho o vestido, mas como ele é preto básico Eu opinei de... Eu escolhi comprar dois sapatos básicos Porque daí vão com qualquer vestido Ele é um pouquinho maior que esse Esse aqui acaba tendo 10 por conta disso daqui Mas esse salto ele é um pouquinho maior, se não me engano, acho que ele é 12cm Ah, e eu comprei o 35 e ficou super certo no meu pé, tipo, quase saindo aqui Aí eu resolvi trocar pro 36 E o 36, ele confessa que ficou um pouquinho grande Mas eu prefiro maior do que menor Porque ia ficar me apertando, uma coisa que era pra ser confortável não ia ser Bom, então os meus sapatos foram esses Eu paguei 150 na da Fit, os dois juntos Foi uma super promoção, eu ainda não sei se tá Mas vale a pena você dar uma conferida Porque tem várias sandálias lindas Bom, agora, o penteado Eu não gosto de mim de cabelo preso, sabe? Então eu queria muito usar cabelo solto Eu ainda tenho algumas sugestões aqui Assim, eu tô achando que O vestido do meu primeiro dia Super dá certo eu usar um cabelo solto, assim, né? Com um penteado de cabelo solto Pro segundo dia eu ainda não sei Então eu vou mostrar algumas fotos que eu gostei Mas em relação ao segundo vestido Como eu preciso ver o vestido Eu ainda nem sei, nem escolhi o vestido ainda Eu acho que eu preciso ver o vestido antes de escolher o penteado Mas eu vou mostrar pra vocês As fotos do que eu escolhi Vou mostrar pra vocês, gente Na formatura do meu irmão Eu usei um penteado que eu simplesmente amei E eu tô pensando muito em repetir ele Mas em vez de eu repetir ele Do jeito que tá Eu queria, acho que, meu cabelo liso, ó É que eu não tirei muito bem a foto Mas aqui, do lado, né? Eu só puxei, sabe? Não tinha nada Só puxou tudo pra um lado só E fez uns cachinhos, assim, mais ou menos Eu gostei muito desse penteado Mas eu acho que eu queria ele liso, sabe? Eu não queria cachadinho Aí eu vou mostrar pra vocês agora Alguns que eu gostei Esse aqui eu simplesmente amei Que eu nem sei de quem é ela E ela, só que aqui, gente Isso que vocês conseguem ver Que é uma trança Quer ver? Uma trança espinha Olha isso Que lindo Juro que eu acho que esse é um dos meus penteados preferidos Só que eu não sei se eu quero essa coisa enrolada, não Entendeu? Eu acho que eu quero liso, sabe? Até por isso que eu tô tentando fazer com que o meu cabelo cresça Porque eu acho que fica muito mais bonito Tipo, trazer, assim, aqui Tipo, com essa espinha Com essa trança de espinha aqui E deixar ele lisão, assim Sabe? Uma escova bem escovona Continuando Eu gostei desse também Só que esse aqui, né? Tipo, ele deixa um pouquinho mais alto aqui E prende aqui Esse outro só aqui embaixo mesmo Mas eu não sei se eu gosto desses cachinhos Eu não sei se eu tô numa onda cachinho E esse aqui também é um que eu amei Mas eu acho ele bem simplesinho Que ele acaba não... Ele acaba não puxando tudo Ele só puxa um pouco Tipo, uma mecha aqui Pra fazer uma trancinha Então, esse aqui eu gostei bastante Mas eu acho ele bem simples, sabe? Não é aquele que puxa com uma trança É maravilhoso Aí tem esse daqui, ó Que daí ele puxa mais... Ai, tem que sair aqui Que daí ele puxa, né? Aqui à frente E daí vem pro lado Só que daí também não sei se eu vou que gostaria desses cachinhos Eu acho que eu preferiria ir liso Mas é outro que eu gostei bastante E o último Que daí é bem do estilo que eu quero Que é o da Flávia Alessandra Que tá bem liso com essa... Né? Então assim, eu tô pensando mais nos penteados do primeiro dia Já que eu sei o vestido que eu vou usar Os acessórios eu ainda não escolhi Mas eu pretendo comprar ou até usar alguns meus Matos colares Usar bastante ranel Eu ainda não decidi isso Assim que eu for decidindo Eu vou mostrando pra vocês Que nem eu comprei os sapatos Vou mostrar pra vocês Então me deixem aqui nos comentários Qual penteados vocês acharam melhores Eu mesma vou tentar aqui em casa Tipo, tentar imitar os penteados Pra ver o que fica melhor em mim Na verdade, assim Eu tenho certeza que eu vou acabar decidindo na hora Porque por mais que eu vou com uma inspiração A cabelera nunca consegue fazer exatamente igual Então é mais uma inspiração Não que eu vou fazer igual Mas eu pretendo mesmo Fazer nesse estilinho aqui Porque eu quero puxar de um lado só E deixar lisão, sabe? Eu não quero encaracolar Nem nada do tipo Mas é isso, meninas Assim que eu tiver mais novidades Sobre a minha formatura Eu vou atualizando vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, clique no gostei E se inscreve aqui no canal Um super beijo e até a próxima E se inscreve no canal E se inscreve no canal